Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço a gente debate os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiave e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para o dia do professor, que já está se aproximando e já é na semana que vem. E a gente vai falar sobre educação, seus vários desafios, entre eles a valorização do professor. Para conversar sobre isso estão aqui comigo no estúdio três representantes da 28ª Coordenadoria Regional de Educação do Estado. A Chile Maciel, que é coordenadora, a Zoima Pereira, coordenadora adjunta e a Lana Gomes, que é assessora pedagógica. Boa tarde, que prazer recebê-las nesse mês especial. A gente fala muito do mês da criança, do 12 de outubro, mas não podemos esquecer do dia 15, que é o dia de vocês, grandes heróis e heroínas que ainda persistem em formar a parte intelectual. É a base sólida da nossa sociedade, né? Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Profes, qual é o trabalho da Coordenadoria do Estado em relação às escolas hoje? Sim. Pra gente entender um pouquinho o que é a Coordenadoria também, né, Fernanda? Porque a gente às vezes fala e as pessoas não entendem. Então, nós somos como se fosse uma micro-secretaria, né? Uma secretaria num porte menor, representantes da Seduc, então que é a Secretaria Estadual de Educação, né? Hoje são 30 coordenadorias. Porque, pensa, nós somos 495 municípios. Não teria como só se eduque sozinha com uma sede em Porto Alegre. Só a Secretaria do Estado. Só a Secretaria do Estado. Coordenar tudo, né? É, coordenar e alcançar as escolas, né? Então, foram criadas 30 coordenadorias, né? Nós somos a 28ª, a 2ª maior coordenadoria do Estado. Hoje a gente tem uma rede de quase 55 mil alunos, né? Nossa, bastante. Quase 5 mil profissionais. E a gente abrange, então, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão e Glorinha. Nós ficamos com os municípios mais populosos, assim, da região metropolitana. Então, nós somos representantes, né? Da Secretaria de Educação dentro desta região, da região metropolitana aqui. Depois disso tudo que a gente enfrentou em maio, né? Enchentes que devastaram por completo muitas escolas. Como é que mudou o olhar de vocês da coordenadoria? E qual foi a participação de vocês nesse processo de retomada, de reconstrução? Eu costumo dizer que as escolas é uma amostra do mundo, né? Uma amostra da sociedade. Tudo que acontece na escola é o que acontece na sociedade. Todos os desafios e dificuldades e conflitos que a sociedade em si teve neste período, a escola também tem, né? Porque lá na escola a gente tem tudo. Tudo que acontece lá fora a gente tem dentro da escola, né? E todos os dias, desde o dia 2 de maio, né, Lana? Até dizer esse último dia, 3 de junho, vamos dizer que a gente começou a voltar um pouco mais na normalidade, a educação não parou nem um segundo, né? Então, os primeiros dias ali, das primeiras enchentes, era o contato direto, sem dia e nem hora. 11 da noite, 5 da manhã, nós atualizando. Foi feito um plano de ação muito bem estruturado pela Secretaria de Educação, com apoio do Governo do Estado, onde se tinham planilhas que a gente ia conversando, né? Através das planilhas do Drive, todas as coordenadorias, apontando cada uma das escolas, cada fato, cada acontecimento. Porque nós vivenciamos escolas alagadas, né? Escolas que foram totalmente destruídas e as que se mantiveram se tornaram muito abrigo para aqueles que estavam desabrigados. Então, foram muitos os desafios naquele período, né? E fora os professores que perderam as suas casas, né? Sim. Muitos, muitos professores. Nossa, uma quantidade grande, até a gente nem imaginava que ia ser tão grande. Dessa vez foi afetado muitos professores. E que vocês acabaram tendo que dar um suporte também, né? Para esses profissionais. Acolhida depois foi muito importante, acolhida. No entanto, que quando nós retornamos, agora vamos retornar, né? E isso foi gradativo, porque cada escola teve a sua realidade. Nós, da 28ª, ainda nos sentimos, assim, com sorte, porque foram poucas escolas e não tivemos nada tão grave. Acho que a escola de Itapuã, que é a escola Genésio, que foi a mais atingida, e a escola voltou em 5 de agosto. Voltou presencial na escola, né? Mas ela nunca parou, porque foi para um outro local, né? Que foi emprestado para a escola para ter as aulas lá. E a questão que a gente sempre falava não era tanto interaula, não era o conteúdo. Né, Ana? A gente, o olhar pedagógico, claro que é importante, a gente sabe o quanto é importante, mas aquele momento era bem como tu disseste, acolhida, sabe? Foi um período de acolhimento. E o retorno de todas as escolas, de todas as aulas, a primeira semana, foi totalmente de acolhimento, né? De receber o aluno, de receber o professor, de receber a equipe diretiva também, de ouvi-los, né? De tentar mostrar para eles, olha, estamos aqui, vai dar certo. Sim, porque querendo ou não, foi um trauma para muitas pessoas, né? Imagina perder absolutamente tudo, perder emprego. E perder coisas, fotografias de família, perder a história, né? Porque não foi só bens móveis. Cada um passa por essa experiência de uma forma diferente e a gente precisa acolher todas essas diferenças também no retorno. Tem aqueles que vão, né, aparentemente estar mais fortalecidos, mas que também talvez estejam passando por um momento bem delicado e enfrentando internamente essa crise de uma outra forma. E isso precisava ter sido feito esse olhar com toda a comunidade escolar, com estudantes, com professores, com funcionários, com os pais, porque cada um teve o seu relato e a sua experiência muito particular nisso tudo. E que vocês fizeram brilhantemente, né? Porque aí a gente está vendo hoje, depois de pouco tempo, a gente, nós costumamos dizer aqui que quando a gente deu todas as notícias falando da enchente, escolas fechando, escolas servindo de abrigo, né, aquela loucura toda, hoje a gente olha e parece que faz muito tempo, mas foi ali, né? Foi ali e vocês retomaram e hoje a gente tem uma vida seguindo o seu fluxo, claro que com dificuldade, né? Mas se segue. Existe, qual vai ser a alteração em função de algumas escolas que tiveram pausas totais em função de não ter mais estrutura, falamos em outro programa com as profs ali da Gilda Esquiavon aqui, que a escola acabou, né? E elas tiveram que reconstruir do zero. Vai ter algum tipo de alteração no calendário escolar para essas escolas pontuais aí que ficaram realmente sem dar aula? Existe um parecer do Conselho Estadual de Educação em cima de uma normativa do Conselho Nacional de Educação que desobriga a questão do cumprimento dos dias letivos. Então, no calendário final, a gente não vai ter nenhuma alteração nesse sentido, porque o que está sendo reposto são a carga horária que precisa ser. Então, existe uma recomposição dessa carga horária para que o estudante não seja prejudicado. Nem precisando estender um ano letivo, o que é muito ruim para estudantes, principalmente dos anos finais, né? Dos anos de conclusão, nono ano do ensino fundamental 2, terceiro ano do ensino médio. Então, não precisa haver essa extensão do calendário letivo em relação aos dias, mas ele também não vai haver perda na questão da recomposição das suas aprendizagens, porque a carga horária está sendo reposta. Porque a gente teve uma perda na época da pandemia muito grande, né? Sim, foi maior. Na questão pedagógica, assim, muitas crianças... Eu acho que pegou todo mundo muito de surpresa, e foi aquela adaptação brusca das escolas de ter que colocar aula online, muitas não tinham estrutura, né? Como é que foi esse período aí para vocês? Nós não temos também, não tínhamos internet, né? Não tinha como ser... Porque na pandemia a gente conseguiu usar as plataformas digitais, né? Nós teríamos aula à distância com sala de aula normal. Não teve como fazer isso, né? Porque não tinha internet, não tinha nem luz em algumas casas. Então, realmente, está sendo agora que está sendo feito esse trabalho nas escolas. Até o final do ano, eles vão recuperando as aulas com trabalhos e é colocada a presença deles ali. Ai, que bom. A pandemia, a gente aprendeu a lidar com isso, né? Descobrimos... Claro que muitos já trabalhavam, mas a grande maioria descobriu o Classroom, né? Sabe? Porque era uma coisa... Todos. Todos, né? Uma ferramenta que veio para ajudar. Eu, inclusive, eu participei muito desse... Sim. Eu tive que retomar o que eu sou da minha filha. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, agora, isso para nós ficou bem mais tranquilo, porque já era uma prática. A gente trabalha muito dentro disso, né? Mas, na pandemia, realmente foi assustador, porque daí a gente teve que aprender a trocar o pneu com o carro andando. Foi isso, né? E as pessoas se entendiam muito tecnológicas, inclusive os nossos alunos, né? A gente percebe que eles achavam que entendiam muito. É. Só que quando a ferramenta não era mais Instagram, Facebook e os jogos, a gente percebeu que eles também não tinham tanto conhecimento, né? Tinham dificuldades. Tinham suas dificuldades. Que hoje, depois... Porque depois da pandemia, também teve um investimento muito grande, né? Na aprendizagem digital. Tanto dos alunos, quanto dos professores. Para que a gente não fosse mais pego de surpresa. Na pandemia, eu vou contar para vocês que eu sempre fui uma grande defensora dos professores. E me orgulho disso. Eu sou filha de professora, neta de professora, bisneta de professora. E tive a oportunidade de ter os melhores na minha vida, que tenho certeza que fazem parte da profissional e da pessoa, do ser humano que eu me tornei. E durante aquela época, eu lembro que eu briguei muito com colegas de trabalho, não daqui da Ubra TV, de outra emissora. E eu dizia o seguinte, escola, aonde eles cobravam e diziam que o professor queria ficar em casa, né? Queria estar ganhando para ficar em casa. Eu dizia o seguinte, escola não é depósito de criança. E professor não é babá. Então, assim, vocês têm, o professor, ele tem que ser valorizado. E que bom que eu tenho esse espaço para dizer mais uma vez aqui, que a gente tem que olhar para esses profissionais e pelo que eles representam. Porque eu sou uma entusiasta da educação. Eu acho que o nosso país, ele só vai mudar, o mundo só vai mudar, se a gente tiver um investimento absurdo em educação, na formação de pessoas. A gente tem, acho que o professor, ele tem uma responsabilidade sobre a formação do caráter, mas também os pais têm isso, né? Mas vocês têm a responsabilidade intelectual de formar pessoas pensantes, né? De pessoas que possam fazer a diferença. E eu queria saber de vocês uma pergunta bem, o que é ser professor hoje? Desafiar dia a dia é muito desafiador. Porque nós temos um momento pós-pandemia também, que os alunos vieram, assim, com muita ansiedade, por meus familiares, sócio-emocionais, econômicos, né? Então, tem que trabalhar essa questão também, né? Do sócio-emocional, do aluno. Mas é gratificante. Cada dia é um dia também, na escola. É como eu disse no início, né? A escola é uma amostra da sociedade. E ali a gente tem todas as adversidades. Todas. É no período escolar também que o aluno se desenvolve, que ele descobre, ele se descobre como pessoa, como indivíduo, né? Então, o desafio vai muito além dos conteúdos, né? Dos componentes. Vai muito além disso. Eu acho que o professor é um ser que passa o tempo todo se reconstruindo, reformulando, estudando, né? A gente cada vez mais percebe que não dá para parar, que a gente precisa o tempo todo estar atualizado para acompanhar aquele aluno, né? Então, eu acho que ser professor é isso. Ter a habilidade de se ajustar às necessidades que a sociedade tem. Porque não pode ser aquilo que eu entendo como verdade. É como a Alana disse. Eu tenho que entender o que o outro está passando, né? Não é, ah, não, a minha verdade é essa. Ah, a minha é essa. Mas quantas outras verdades existem, né? E se eu não estiver aberto para isso, daí dificulta muito o trabalho na escola. Porque na escola, às vezes, é o único momento que o aluno também tem para ser ele mesmo, né? Onde ele se sente menos julgado, onde ele se sente com menos pressão, que ele pode chegar lá e dizer, falar das suas opções, das suas descobertas, das suas opções, do que ele entende. Então, por isso que a gente precisa ser sempre muito atualizado, né? E estar aberto para essa mudança. Temos que nos reciclar. Senão, a gente não acompanha essa gurizada que a gente tem aí na escola, né? É. E para muitos alunos, a escola é a família. Com certeza. É a família que eles têm para falar dos seus problemas. É onde encontra a estrutura. Exatamente. Onde encontra a estrutura. Eles encontram ali. A gente vai continuar conversando, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo. E já voltamos. Não saia daí. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD, para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular? Segundo a graduação, transferência ou nota do Enem, aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br barra vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Estamos de volta com Multicidades e a gente continua falando sobre os desafios da educação. Conversávamos aqui no nosso intervalo sobre uma reestruturação que a educação está tendo agora, nesse ano. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Nesses últimos três anos, na verdade, a gente vem com um trabalho de rede, que era uma coisa que nós não tínhamos antes, né, Alana? Não, não tinha. A Zoima, 30 anos, professora, numa escola em Alvorada. A Alana também com uma vasta experiência de sala de aula também, né? Alana de escola. E a gente sabe e percebe. Eu que fiquei um tempo fora da coordenadoria e voltei há pouco para a coordenadoria, vejo, assim, o avanço, o pulo gigante que a gente deu, né, na questão da estrutura da educação, de ser um trabalho em rede, que era uma coisa que não acontecia antes. Claro que se tinha toda uma anonimatização, o BNCC, enfim, mas acabava que cada um fazia um pouquinho do seu jeito. Hoje nós temos um trabalho em rede, no qual nos garante, e somos orientados, e se temos toda a orientação e preparo para isso, que o que está sendo dado hoje aqui em Canoas é a mesma coisa que está acontecendo lá em Juí. No Alvorada. Então, a gente vem aí com propostas novas, a escola da escolha, né? O nosso grande objetivo hoje é que o aluno seja o protagonista da escola, que ele faça as suas escolhas, que não aconteça como aconteceu conosco, e eu acho que deve ter acontecido contigo também, que a gente saía do ensino médio e ficava pensando o que é que eu vou fazer agora? E quantos de nós e tantos outros que fizeram uma, duas, três, iniciaram, três cursos diferentes da universidade, porque não tinha sido experimentado ainda aquilo que ele gostaria. E hoje, o novo ensino médio, a escola de tempo integral, o médio de tempo integral, traz isso antes, para ele pensar, ele tem um projeto de vida dentro do cronograma escolar. Isso é fundamental. Isso é incrível, é incrível. E até brinquei com as gurias, tá? Fernanda, que se um dia tu quiseres falar só sobre tempo integral, nós temos conteúdo riquíssimo sobre isso, tá? E que vai fazer uma diferença gigante na sociedade esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, é quebrar alguns conceitos, alguns paradigmas, mas a gente sabe que o resultado é muito bom. Então, hoje a gente tem isso, a gente consegue preparar muito mais esse jovem para o mundo do trabalho e também para a universidade, porque ele faz essas experiências antes, né? Ele não precisa passar pelo médio e depois se experimentar. Então, essa proposta da escola, da escolha, do aluno ser protagonista, o trabalho em rede, realmente faz muita diferença para o desenvolvimento do aluno, né? É, e formação, enquanto pessoa, né? Quanto pessoa, exatamente. Isso é muito mais preparado, né? O componente do projeto de vida, que hoje é um componente, na matriz curricular, já nos anos finais, no ensino fundamental e no ensino médio, é um componente que precisa ser visto como componente chave da educação hoje. É o meu ponto de vista. Exatamente. Porque é ele que vai ajudar, ele é um componente que é para isso, que é para ajudar o jovem, claro, lá no ensino médio, já direcionando para o mercado de trabalho, para ele se entender, se reconhecer o que eu quero fazer quando terminar a minha educação básica. Qual é o caminho que eu quero seguir? Qual é o meu projeto de vida? Então, a gente tem que ajudar o estudante a construir o seu projeto de vida. Ele não é um componente que está solto. Ele é um componente que precisa ser construído ao longo dos três anos o projeto de vida do estudante. Porque, às vezes, eu costumo dizer assim, meu Deus, se tivessem me dito que eu tinha que construir um projeto de vida quando eu estava terminando o meu ensino médio, como teria me facilitado, né? Muito. Então, é por isso que eu vejo hoje esse componente é um componente... E eu percebo dentro de casa isso. Eu tenho uma filha de 14 anos e é justamente isso. É assim, uma hora ela quer fazer isso, outra hora, mas eu acho que se eu fizer isso, não sei o quê e tal. E a escola entra aí com o pulo do gato, de auxiliar as crianças a tomarem essas decisões e mostrar o mundo para eles e as infinitas possibilidades que existem, né? Isso é muito bacana. Exatamente. Isso de hoje a gente trabalhar com as habilidades e competências e não mais por nota, né? Não mais uma caixinha fechada. É como eu disse, os jovens, o aluno que a gente tem na escola é aquele que veio da sociedade e todas as dificuldades que tem lá ele dá para a escola, né? As adversidades, né? De gênero, de... Cultura religiosa. Cultura religiosa. Questão racial. Tudo isso acontece dentro da escola. E esse novo método, né? Essa nova proposta traz todos esses assuntos, todos esses conceitos para ser trabalhado na escola. No ensino médio, a mudança começa a partir do ano que vem, né? Tem algumas alterações no ensino. Vai mudar. Já existe o ensino médio e agora a federal está vindo outra normativa que vai mudar algumas coisas a partir do ano que vem. É gradual. Que a gente chama de novíssimo. É, é novíssimo. É gradualmente. É gradualmente. O novo ensino médio era até 2022 que aí houve a pausa, né? Aquela para se discutir mais um pouco. Então, em cima dessa pausa tem essa nova legislação que é bem recente agora, acho que de agosto. É. Tanto que o Conselho Estadual de Educação ainda não se manifestou aqui no Rio Grande do Sul sobre a nova legislação do novíssimo, que a gente está chamando ensino médio que aí é para entrar para começar a ter esse funcionamento dessas matrizes a partir do ano que vem. Gradativo, né, Daíra? Sim. E a gente ouve, às vezes, algumas críticas sobre essas mudanças, né? Ah, mas como muda? Muda o tempo todo. Sim. Nós mudamos o tempo todo. O mundo muda o tempo todo. O mundo muda o tempo todo. E depois a globalização com uma velocidade que, olha, que tem que ter pernas para alcançar, né? Então, como que a gente... E a proposta é essa, que a gente possa, a cada ano, avaliar como é que está e quem fala sobre isso é o aluno. Não somos nós que trazemos... Nós temos as escutas ativas que é justamente para isso. Para ele dizer como é que ele está se sentindo, o que ele percebeu que desenvolveu, o que ele precisa desenvolver ainda para que no próximo ano a gente possa aplicar isso. Então, vai mudar sempre. Não pode ser uma coisa estagnada. A escola é mais viva, né? Até porque eu percebo, assim, eles são bombardeados com tantas informações o tempo todo que eu acho que se a escola organizar isso na cabecinha deles e ordenar e dar um caminho para que isso seja usado da melhor maneira possível é o mundo ideal. É isso que você faz. Profes, qual o desafio, o maior desafio hoje de ser professor? É, acho que é lutar com a realidade, né? É uma realidade, assim, às vezes, bem complicada, né? Que chega para nós. O aluno vem com todos os problemas que a gente imagina e que a gente não imagina e saber lidar com as diferenças dentro da sala de aula. Uma sala de aula com 35 alunos, né? Cada um com uma história diferente de vida. Eles vêm, né? Alguns dispostos, outros não. Outros vêm pela alimentação, né? Então, assim, cada dia é um dia, né? E o professor tem que estar preparado para isso. Para assumir essa responsabilidade de educar. A gente conversava anteriormente num outro programa sobre os incentivos que não existem para que jovens ingressem ou na pedagogia ou em cursos de licenciatura. Na visão de vocês, o que que falta para que abra mais esse interesse por parte dos jovens para adentrarem, né? essa profissão tão nobre, né? Eu percebo que ainda é a questão, infelizmente, a questão da valorização e eu sempre disse isso desde que eu ingressei no magistério. Não é tanto a valorização salarial, é a valorização da carreira em si. Porque a gente percebe nos nossos estudantes o que eles trazem de casa que o professor é... Ah, é o professor. o professor, né? Enquanto em outras... Em outros locais a gente sabe que veneram o professor, que o professor tem um status... Professor tem um status assim de... Quase o mesmo do imperador, né? Que nem a gente ouve muito falar no Japão. Aqui a gente vê que é professor, sabe? É essa questão de valorização que eu falo. Não tanto a valorização salarial, mas a valorização de reconhecimento da importância da profissão, de reconhecimento de que sem o professor nenhum de nós estaríamos aqui. Com certeza. Porque a gente não saberia ler e escrever, né? Então, é essa valorização que eu acho que é o mais complicado e o que acaba fazendo com que muitos jovens desistam, né? De ter... Eu, na assessoria pedagógica, eu fico responsável pelo curso normal e eu percebo que a gente tem um ingresso no curso normal grande e acaba que formam muito poucas professoras, lá no final, seja o curso normal integrado, o ensino médio, seja o curso normal subsequente. E eu vejo que isso é porque elas vão dispersando, vão desistindo, talvez porque não se sintam valorizadas lá já desde a sua formação. É que a gente percebe hoje, infelizmente, uma falta de respeito hierárquico, né? Por parte dos jovens. Isso, se vocês recebem muitas reclamações de colegas, professores sobre isso. Nossa, mãe, eu acho. E esse tem sido, assim, um dos maiores desafios de fato, né? Porque aquilo que vem de desafio da escola, das questões pedagógicas, a gente tem dificuldades, claro que tem, mas a gente trabalha, a gente busca, a gente senta, conversa, faz uma reunião e consegue dar conta e organizar. Mas quando a questão comportamental, né? De estrutura, muitas vezes familiar, das dificuldades, assim, justamente isso dos limites, de entender, né? que as coisas, tudo tem seu lugar, tudo tem o seu tempo, né? Isso tem sido um grande desafio, né? A questão dos direitos e deveres, né? É, direitos e deveres. Muito complicado. A gente percebe, assim, os conflitos entre os próprios colegas, a falta de respeito total com o professor, né? Só que daí quando tu chama a família... Tu entende. E daí tu entende, assim, né? Porque, às vezes, quando o pai e a mãe diz, não sei mais o que eu vou fazer, ele não me respeita também. Então, aí, é um desafio muito grande, porque já não está mais tão na nossa mão, né? Profes, dentro de tudo isso, esse relato, eu tenho um pedido a fazer para vocês, eu sei que é muito difícil, né? Que é um dia de cada vez. Continuem lutando pela nossa educação. O futuro do nosso país, o futuro do mundo, depende de pessoas bem formadas, bem educadas e que consigam ver o outro, né? Com bondade, solidariedade e conhecimento, porque sem isso é impossível fazer. Não é possível fazer nada nesse mundo. Obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho, continuem fazendo isso. Eu agradeço em nome de todos os alunos nesse nosso especial aí do Dia dos Professores, daqui a pouquinho já vai ser dia 15. Meu muito obrigado a todos vocês, professores, eu sei que não é fácil, mas continuem aí que vocês têm apoiadores, assim como eu. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver estas e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti